Alô! Olha, o vídeo de hoje é muito especial, por duas razões. Em primeiro lugar é sobre Celebration e em segundo lugar, casas novas. Pare um pouquinho, Cleberto. Celebration já tem mais de 20 anos. Aliás, tem mais de 25 anos. Mas se eu disser pra vocês que tem uma área nova, um condomínio de Celebration, totalmente de casas novas, com a sua própria área de lazer e com toda a infraestrutura que Celebration já construiu, vocês gostariam? E é isso que nós vamos ver hoje. Vocês sabem que aqui nesse canal a gente só mostra coisa exciting, coisa extraordinária sobre essa cidade maravilhosa, que é um grande lugar pra gente trabalhar, viver, se divertir e investir. Então vamos lá, vamos mostrar pra você hoje Island Village at Celebration. Anota aí. Vamos lá. Hello! Estamos aqui em Celebration hoje pra mostrar esse condomínio novo, Island Village by Mattamy Homes, a construtura Mattamy. Aqui você pode ver já ao fundo, lá no fundo tem um lago e atrás são casas. Então deixa eu só mostrar pra vocês o que tem em construção. Esse do outro lado da rua aí já são townhouses prontas já. Lá atrás também já tem casas prontas e continuando assim já tá em construção mais abaixo. E atrás desse lago aí já tem umas casas também já em construção. Nós vamos ver modelos também, um por um. Estou aqui fora do quarto master do segundo piso. Tem uma sacada, uma varanda muito grande. Bastante espaço pra sentar, mas eu queria mostrar do outro lado da rua as casas que já estão prontas. Veja lá. Casa de estilo bangalô com a vara andada, tudo ao redor da entrada e do lado. Casa estilo mediterrâneo, casa estilo coastal, da costa como a gente diz, tipo Flórida. Esse é o modelo Hayden, tem quatro dormitórios, dois banheiros e um lavabo, mais ou menos 200 metros quadrados. Vamos dar uma olhada. Essa sala que eles estão usando como sales center no momento, cozinha bem branca, bem alegre, piso bonito. Vamos dar uma olhada ali em cima. Ok, vamos iniciar pelo quarto master. Aqui também tem cinco janelas, bem iluminado, naturalmente. Banheiro bem claro, tipo de mármore. Aqui um quarto para ela, todo de cor de rosa, bem iluminado também. Aqui é lavanderia. Aqui um quarto que eles usam como estúdio. Um quarto de estudos ou escritório. Outro banheiro. E aqui mais um quarto. Vamos ver o que a gente vê da janela. Ah, você vê as townhouses. E no fundo o lago com a construção nova. Este primeiro bloco aqui são de townhomes. São quatro casas geminadas. Cada uma são de três dormitórios, dois banheiros e um lavabo. Bom, esta aqui é townhome da esquina, já inicia com uma varanda na frente. Ok. Já vamos entrar na casa. Já dá bem para uma área aberta. Na cozinha, com o jantar e com o estar. Uma vista mais ampla do fim da sala de estar. Você vê como tudo bem é um conceito de open plan, como se diz. Aberto. Dá bastante espaço. Tem também aqui embaixo um lavabo. Já no segundo andar, já encontramos logo de saída a lavanderia. O primeiro dormitório. Bem alegre. Bem... Bastante luz natural. Tem o próprio banheiro aqui. E é conjugado com a próxima sala, que é um escritório. Poderia ser um dormitório, mas este foi feito como um escritório. E logo a parte da frente, tem mais um. O master bedroom, né? O quarto do casal. Que é conjugado já com o banheiro. Mais uma vez, bem iluminado com quatro janelas. E um closet bem espaçoso. Aqui é vista a nível da rua, dessas townhouses já prontas. Já do outro lado da rua, são as casas. Três, quatro, cinco, seis dormitórios. Todas demonstrando uma fachada diferente. Representativa de locais diferentes. Como uma mediterrânea, como um ambiente estilo Flórida. Outra mais da costa, né? Outra mais do norte dos Estados Unidos. E eu notei muito esse avarandado. Bastante. Utilizo muito esse avarandado. Pode ver em várias casas na entrada. E por dentro, que eu notei nos modelos, como vocês viram nos vídeos. Muita luz natural. Achei, assim, sensacional. As cores claras. Assim, um condomínio muito legal. Para quem já conhece o Celebration. O original mesmo, né? O original Celebration já tem uns 25 anos de idade. Então é ótimo saber que nós temos agora casas novas, recentes. E a construir ainda, há cinco, dez minutos, da cidade do Celebration. E a construir ainda, há cinco, dez minutos, da cidade do Celebration. E a construir ainda, há cinco, dez minutos, da cidade do Celebration. E a construir ainda, há cinco, dez minutos, da cidade do Celebration.